Parabéns Semar e parabéns Ibram. A presença de árvores nas grandes cidades é essencial para a qualidade de vida dos seus moradores. Por exemplo, você sabia que uma grande árvore é responsável, ela seria equivalente a 20 aparelhos de ar-condicionados ligados por 20 horas ao dia? Faz uma diferença, não é? Bem, e agora no nosso quadro Gente que Faz, o empresário Sérgio Luz da Base Atacadista. A empresa é responsável por vendas, tanto para atacado como varejo, uma nova forma de empreendimento. Com vocês, Sérgio Luz. Ele chegou aos 8 anos em Brasília. Veio de séries com a família no estado de Goiás. Passou por diversos segmentos, como floricultura, imobiliária e até reciclagem de papel. Hoje é um dos empresários de maior notoriedade do Distrito Federal. Estou falando de Sérgio Luz, diretor e proprietário da Base Atacadista. Iniciou as atividades profissionais aos 17 anos como office boy em um escritório de advocacia. Prestou serviço público por 14 anos, de 1983 a 1997. Parte desse período exerceu a função de chefe de gabinete. Partiu então para a iniciativa privada. E ainda na Câmara dos Deputados, então, eu montei, em paralelo, exerci essa atividade, nos meus horários de folga antes de ir, no horário do almoço à noite, montei uma floricultura em Taguatinga, na época no Superbox, chamava-se Terra do Brasíris. Depois, passou para o segmento imobiliário, a qual se manteve por dois anos. Então, tomei uma decisão final, porque a minha autocrítica é que todas as atividades que eu tentei em paralelo à Câmara não deram certo, porque eu me acomodava na Câmara, qualquer aperto eu tirava o meu salário e resolvia. E eu tive um convite recusado, que foi para montar uma empresa de reciclagem de papel. A convite de um grande amigo na época, e ainda é, que é o FAP, me convidou para montar essa empresa de reciclagem de papel na época. Foi quando deixou definitivamente o serviço público e trocou o terno pela butina. Como o meu empenho na empresa foi muito elogiado pelo meu sócio, eu era sócio no da Vitória, ele me convidou para deixar a sociedade da empresa, ele compraria a minha parte, e eu seguisse uma carreira executiva, não mais como sócio, mas sendo funcionário, mas assumindo uma diretoria e montar uma unidade da empresa chamada Ego Atacadista. Então, consolidou seu nome no mercado empreendedor. O Elo chegou a ser o terceiro atacado do Brasil. Pela sua performance, pela sua atuação, pela sua excelência e a equipe de qualidade, ela chegou nesse ponto. E a gente foi caminhando nessa linha, até chegar ao ponto de surgir uma oportunidade, onde foi comprada a Moncoca. Mas, em novembro de 2003, eu saí da Cremon, Moncoca, na época já era Moncoca, e vim para Brasília para achar um local para montar a primeira loja da base Atacadista. Então, foi uma loja pequena. Na época, a loja começou com mil metros quadrados, foi expandindo, e ela existe até hoje, está ali a nossa primeira loja, mas é uma loja que hoje, ela é uma operação até delicada, porque ela foge dos padrões de referência de performance. Todos os números dela, de venda por check-out, de venda por funcionário, de venda por metro quadrado, são acima da média. Então, a loja deu certo. Hoje, empresário no segmento de autosserviço. Atua no atacado, mas podemos dizer que o autosserviço é uma espécie de atacarejo, expressão abrasileirada que define o Pag e Peg. O segmento da rede base Atacadista, empresa a qual é proprietário. A base, graças a Deus, é uma empresa formal, ela sempre um gol com seus compromissos. Nos últimos quatro anos, desses dez anos de história, que vão ser completados agora em abril, a gente já teve o privilégio, a honra, de receber a premiação de estarmos dentre os maiores arrecadadores de semestre do Distrito Federal. Então, isso muito nos orgulha. Agora, isso é um desafio constante, é o dia a dia. A luta nossa é, cada dia tem novos desafios, cada dia tem um aprendizado, cada dia você tem que inovar. Esse é o nosso desafio para 2014, seja qualquer governo, seja qualquer questão de economia, a base vai estar crescendo e sempre buscando atender da melhor maneira possível os seus clientes. Muito obrigado. Sérgio Luz, é gente que faz.